Estou sozinho aqui E o meu cidade E não sei aonde estou Quero pedir-te amor Morrendo de mim e de saudade Mas vou descer apagada O sol já despertou O sol não foi embora Esse é alguém que chora É assim bem que eu estou Quem está em mim Te vejo em teto rosto O sol no meu olhar É mesmo que eu pensar Está me deixando louco Todo mundo Será que está pensando em mim Sinto o que eu sinto Será que chora até dormir O filho e o grito Será que está pensando em mim Seguindo o que eu sinto Será que chora até dormir O filho e o brilho de amor Estou sozinho aqui O que eu sinto Seguindo a cidade Como seja, onde estou E querei viver esse amor Morrendo de mim e saudade O sol já despertou O sol foi fora Quem será tem que chorar É bem assim que eu choro O sol já despertou O sol já despertou Llegando o rosto O sol me olhar Não lembro do que eu pensar Há-me deixando louco Será que está pensando em mim? Sentido o que sinto Será que está tendo a dormir? Tô ouvindo o meu rito Será que chora o meu rito aí? Sentindo o meu rito Será que chora o meu rito? Tô ouvindo o meu rito 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 Tô ouvindo o meu rito Há um beijo hoje ou não? Estou sozinho aqui Eu vivo na cidade Não sei onde estou Cadê-te desse amor Correndo de seu lado Você está em mim Eu vejo ainda o rosto Só no meu olhar Não urge-mei pensar A mim deixando o mundo Será que está pensando em mim? Eu vivo na cidade Eu vivo na cidade E eu vivo na cidade Eu vivo na cidade Será que está pensando em mim? Eu vivo na cidade Eu vivo na cidade Ouvindo, 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 ouvindo Será que está a pensar em mim? Será que está ou não? Tá pronto? Boa! Muito obrigado!